Você deixou a mulher lá, lá no Brasil, sua esposa e dois filhos. Por que você não traz eles pra cá? Faz igual o Wagner tá querendo fazer? Não, não dá, não dá. Dá não? Não, não. Você tem que ter pelo menos uns três anos aqui sozinho pra você saber o que realmente é os Estados Unidos. Se o Wagner trazer a família dele aqui, ele vai ver que os Estados Unidos... Por quê? É porque aqui, pra você viver aqui com uma família, você tem que ganhar 5 mil dólares por mês. Você manter um aluguel de 2.200 dólares... Você tá ganhando praticamente 5 mil dólares por mês, mais ou menos na semana. Mas daí vai ser igual o Brasil, daí você não vai conseguir mandar nada pro Brasil. Eu não sei que a sua esposa trabalha também, entendeu? Eu ia perguntar, se a sua esposa trabalhar, no fim, não aumenta o seu faturamento, não? É. Mas aí o custo de vida aqui, é porque aqui é difícil demais. Até pra você arrumar um apartamento aqui, não é assim não. Mas eu acho que é porque você tem só dois meses de Estados Unidos também, né? Não, mas eu tenho um menino que trabalha comigo e que já tá com um ano e meio, ele vai embora o ano que vem. Cara, ele contou as histórias pra mim que... Ele falou o quê? É, que ele tem família, porque ele foi despejado. Tem vídeo, mostrou vídeo. Que a criança não pode nem chorar no condomínio, cara. É, tem lugar que é assim. É? É, foi despejado, pô. Não pode nem chorar no condomínio. Você... Nada, você não pode fazer nada, entendeu? Então é tipo assim... Como você vai trazer a tua família pra sofrer aqui? Aqui nós não sabemos falar. Pra nós andar, nós temos que ter um carro. Aqui nós somos... Quando você chega nos Estados Unidos, igual a gente vê, é a mesma coisa do neném novo. Você tem que aprender a falar, aprender a andar, aprender tudo. Você não sabe nada. É um neném novo de 40 anos, né? De 45 anos. De 45 anos, né? E aguentar as humilhações, que é o problema. Que a gente não aguenta muito esse negócio. Não, não aguenta. Tipo assim, se for uma pessoa bem estourada... Só que a gente tá por um objetivo e a gente tem... E eu tô convivendo com o pessoal e o pessoal tá falando que é assim, infelizmente é assim. Porque o que dá dinheiro é que é se trabalhar com o americano. Mas a gente não sabe falar inglês. Como é que vai trabalhar com o americano? Então tem que trabalhar pra brasileiro. Tem que trabalhar pra brasileiro. E você acha que os brasileiros que tá aqui há muito tempo pisam em cima da galera nova que chega? Humilha? Ah, tem os bons e tem os caras que... Tem os caras que é foda. É, né? Entendeu? Os caras humilham e... O cara que você tá agora é gente boa. Ih, rapaz. O cara é bom demais. O cara me ajuda. Terminou que quebrou meu carro e ele pagou o dia meu. Eu creio, a gente tá com quase 900 pessoas na live aqui. Aí eu garanto que vai ter uns orelhas secas aqui, que tem de orelha seca demais. Nunca vi um pra ter tanta orelha seca. O pessoal vai falar, mas o que que é isso? Ele é doido, tem dois meses, já tá andando de BMW, coisa e tal. Não é? Aí ele tá pensando em voltar. Eu com dois meses andando de BMW, nunca que eu ia voltar. Mas você percebeu que não vale nada uma BMW, né? Não, aqui não. Então, no Brasil vale muita coisa. No Brasil vale muita coisa. Mas aqui não vale nada. Aqui é o pior. A BMW ninguém quer. O americano, os seis mesmo que já estão há muito tempo, ninguém quer. A gente não compra a BMW. Mas você percebeu que às vezes você tem um bem material e se você não tiver sua família, não tiver uma dignidade, igual eu falei no vídeo um dia desses aí, há um mês atrás, que tem três coisas que a gente procura na vida, pra mim. Dignidade, conforto e saúde. Saúde e família. É. Então, quando você tá dormindo com conforto, por exemplo, você vai trabalhar, você sofre humilhação, pô, você fala assim, pô, cadê minha dignidade, né? É, não tem. É. É difícil. O brasileiro tem que pensar que quem tá vindo pra cá, que aqui é diferente. Aqui não é igual o brasileiro, nada, nada. Trabalho, tudo que você vai fazer. Entendeu? Aqui existe a palavra não. Muito falada. Não e não e não e não. É. Entendeu? Que o bicho pega. Aqui, sua mulher fala o quê? Ela fica pedindo pra você voltar? Não, não, cara. A minha mulher, a gente tem uma história muito linda junto aí. Ela, a única pessoa, assim, que me ajudou, assim, desde quando saiu da minha casa pra vir pra cá, que me deu força, foi ela. Aqui, mandou um abraço pra Jo aí. Amo ela, minha polaca é. Polaca? É. Por que polaca? É, porque ela é loura, loura. Ah, é? Polaca é da Polônia, né? Feitosa. É, ela é... É, daquelas que quando sai no sol fica parecendo um camarão. Até ela fica vermelha. Eu acho muita coragem quando o cara sai do Brasil, deixa mulher, filho lá e tal, porque acaba que você mesmo falou que tá pensando em ficar três anos aqui. Pode ser que você fica quatro, fica cinco. Fica cinco, fica vinte. Fica seis, fica vinte. Aí você perde família, perde mulher, você não teve esse medo, não? Não, não, porque, tipo assim, eu com a minha esposa, nós temos uma relação muito top, sabe? Nós somos parceiros, nós temos muito tempo, dezenove anos morando juntos já, então... Essa aí começou a namorar com ela com dezesseis anos, né? Entendeu? Então, essas questões de medo de perder mulher, não tem nada. Ela trabalha no Brasil? Ela, tipo, ela faz umas diárias. Aí a gente tem um piazinho pequeno, falei pra ela dar uma segurada, não trabalhar, mas ela sempre trabalhou, entendeu? Trabalhadeira. Aí você manda dinheiro pra ela. Hoje você tá dormindo no carro, você toma banho como? Rapaz, eu tenho tanta sorte que todo dia eu tenho uns amigos e tomo banho na casa dos amigos e não paguei nada, pô. Ah, você não toma banho na academia, não? Não. Não? Porque eu não tenho cartão, ainda tenho que fazer o cartão daqui. É? Tá, mas eu tenho uns amigos, rapaz, Deus é bom demais, pô. Deus, eu coloco só os caras bons na minha vida e... Aí você vai na casa dos amigos? Eu tomo banhão e já... Aí você quiser tomar banho lá em casa também, aí no dia que você quiser... Opa! Só que ele quer que você tomo banho com ele, é diferente. Quem quer o... Não vamos falar essa palavra, não. Aqui, tamo junto, um abraço aí. O curso de operador de máquinas pesadas serve nos Estados Unidos? Não serve não, viu, pessoal? O camarada aqui, na verdade, não adianta nada ter o curso e não saber operar. Você tem que saber operar a máquina. Se você chegar aqui e sabe operar, não é, creio? É, mas aqui também é diferente do Brasil. Aqui você pode ser um engenheiro na construção no Brasil, lá e chega aqui e não tem diferença nenhuma. Tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma pra quem não sabe nada. Entendeu? É, mano. Sabia, não? Aqui é assim, pessoal. Chega aí, não adianta nada. O cara pode falar que é pintor profissional do Brasil, chega aqui e é diferente. Sabe de nada, inocente. Diferente, tudo diferente. Pô, você sentiu isso na pele? Senti, já senti. Pô, você pode falar lá que você é um doutor, um médico, chega aqui, você não vai fazer cirurgia, não. É, porque se você fosse bom, bom mesmo, você teria ficado no Brasil, né? O cara fala bem assim. Faz sentido, né? Né? Tem poucos, né? Por exemplo, o Feitosa, você mesmo quando trabalhava com papel de parede, você era um cara top no Brasil e você decidiu sair, né? Eu, enquanto cheguei aqui, fui trabalhar por 15 dólares a hora. É, né? Eu disse ao cara, não, eu tenho experiência, não sei o quê. Tá, tudo bem. Vai trabalhar por 15 dólares a hora, vou ver sua experiência. Na outra semana, ele disse assim, vai continuar em 15 dólares. Mas eu tenho experiência, não interessa. Não interessa isso não. É, que não. Não interessa o que você chegou do Brasil, não. Não, você pode ser o advogado lá, pô, chegar aqui, você vai trabalhar. Não, e se tiver dois, né? Se tiver o Cray aqui e tiver outro cara ali e eu tô contratando. Aí se tiver, você fala, eu tô contratando um pintor, né? Aí você chega e fala, não, lá no Brasil eu tenho 35 anos de experiência profissional, coisa e tal. Aí se chegar esse aqui, eu não sei nada. Eu quero contratar esse aqui. Porque esse aqui eu ensino. É, exatamente. É. Faz do jeito que eu quero. Faz do jeito que eu quero. Então é melhor você chegar aqui, né? E falar assim, ó, quero aprender, não sei nada, né? É, não, porque aqui é diferente, né? Você tava falando, você tá trabalhando terraplanagem, você fica fazendo o quê lá? Rapaz, faz tudo. O que que é tudo? Terraplanagem é só ficar jogando terra pra cima e pra baixo. Não, tem as máquinas. Cavando buraco e ficando buraco. Cavando buraco e cano, tubulação, a gente mexe com esgoto também. Ah, você tá trabalhando com companhia de escavação pra fazer negócio de cano da... Fazer, não, ela tipo assim pra fazer a terraplanagem, pra apanhar a casa em cima, condomínio, assim, sabe? Essas coisas. E você conseguiu esse serviço como? Rapaz, eu consegui ir lá em Framerra. Framerra. Eu vou falar pra todo mundo, né? O melhor lugar hoje pra arrumar emprego pra quem tá vindo é em Framerra. Lá é o melhor. Porque lá, se você... Tipo assim, a gente tem que ser humilde, né? Perguntar pra todo mundo. Lá você consegue muito contato. Uma coisa que é... Uma coisa assim que é muito friagem aqui nos Estados Unidos é esses grupos aí em Facebook, de WhatsApp, de emprego. Emprego de Framerra, emprego de... Esse não vale nada. É, né? Só os preguiçosos vagabundos ficam nesse grupo aí. Não. Tipo assim, você... É, sério. Só os vagabundos que ficam nesse grupo. Pô, e você manda mensagem pros caras lá, os caras nem te respondem, pô. Não. É, tipo assim, eles mandam um link lá pra você entrar em link. É tudo falcatruz. É, tudo falcatruz. Igual o Brasil mesmo, pô. Não, e os patrões também não vai muito nesses grupos. Ah, não, não. Porque eles já sabem também. É viagem, é viagem. Eles preferem... O cara liga mesmo pro cara. Liga, é. Liga, é. Entendeu? Liga e corre atrás. É. Aí você foi lá e saiu perguntando... Aí eu fui lá, daí eu tava em Framerra lá. Então, eu digo, fui me encontrar com o Nilo, pô. Esse dia, a gente foi um vídeo lá e tomou um café. Não lembra que eu mandei mensagem pra você? É, lembra, é. Aí eu fui... Aí eu fui um menino mexendo na grama lá. Falei, ah, vou parar aqui. Eu vi isso falando em português, né? Rapaz, eu cheguei agora aí, precisando de emprego, licenciado, alguma coisa. O cara me mandaram o contato do Arthur e do Olívio. Esse é o menino que eu trabalho com ele, o Olívio. Aí eu liguei pros dois, rapaz. No domingo, os dois. Era pra começar na segunda. Um era pintura e esse rapaz era construção. Aí eu mandei mensagem pro meu amigo lá, o seu Wilson. Falei pro seu, tem dois serviços bons aqui pra mim. É na pintura e na construção. O que você acha melhor? Ele falou, vai na construção. Aí eu fui pra construção, pô. É, construção. Que você tem mais chance de aprender mais coisa, né? Não, e se você chegar no horário certo, for humilde, sair, trabalhar, você nunca pede serviço, não. O cara nunca vai te mandar embora. Não, não, tô tranquilo lá com o caralho. Eu falei pra ele que eu vou ficar com ele agarrado até eu ir embora aí, pô. A melhor forma de conseguir emprego é essa aí que você fez? Ou então, quando você vê uma casa construindo, você vai lá e faz igual que você fez aqui? O cara não tá contratando, não? É, tem pra contar. Porque sempre vai ter um brasileiro, né? Não, se for futuro. Não, não tem futuro nenhum. É, aí tem uma coisa, né? Ele não tem como chegar atrasado, né? É, porque ele já dorme lá. Ele sai do trabalho, entra dentro do carro, dorme, e o outro dele já tá lá. E os caras sabem que você tá dormindo no carro? Sabe, todo mundo sabe, pô. É? Eu fui lá em Maine, essa semana, eu lembro, nós tivemos no churrasco lá, eu fiquei três dias em Maine lá. Aí o rapaz pagou o hotel, pagou tudo lá pra nós. Porque lá, antes de imigrante, eu tinha que comentar com o Feitosa, não é Feitosa, lembra? E ela tem que tomar cuidado em Maine, né? É, então eu tinha que... Mas é o que eu te falei, tem que tomar cuidado da fronteira até 200 milhas pra dentro. Isso, até 200 milhas. Ninguém vai parar, você vai dizer assim, esteja de preso, não. Eles vão parar, se for a polícia de imigração, vai checar o seu status, aí se tiver ruim, ele lembra você. Mas mesmo assim, você tem que ver um juiz, você tem que ser julgado, não é tão simples assim, não. Ah, então daí, tipo, se o menino pagou pra nós, o hotel lá tudo, foi show de bota.